Hoje em nosso devocional eu quero falar com você sobre orar por seus filhos. Olha, eu sei que enquanto compartilha esse devocional alguns ainda não tem filhos, mas sabe para que você pode orar? Ore para que Deus te dê filhos espirituais. E se pessoas aceitaram a Cristo através do seu ministério, você está ajudando eles a crescerem em Cristo, são seus filhos espirituais e as coisas das quais estamos falando aqui vão se aplicar para eles também como filhos físicos. Agora, eu orei pelos meus filhos antes de nascerem. Eu levava eles diante do Senhor, então se você não tem filhos e você sabe que um dia vai ter, então ore pelos seus filhos antes de nascerem. Ore para que as mãos de Deus estejam sobre eles. E Deus faz isso. Agora, tem várias coisas que eu oro pelos meus filhos, né? Temos que entender que eles não estão nunca velhos demais para você não orar mais para eles. Eu sou um avô, meus filhos têm filhos e eles estão crescendo cada vez mais, só que ainda oro pelos meus filhos. Conheci um homem que o pai tinha 100 anos e ele tinha filhos, netos e bisnetos e perguntaram para ele quando ele fez 100 anos. Pai, você ainda ora por nós, seus filhos? Ele falou, oro por todo filho, todo neto, todo bisneto. Eu oro por eles por nome todos os dias. E olha só, eu acredito que tem algo nisso aí. Deus pega isso e usa. E esse homem, a vida dele, todos os seus filhos e netos estavam vivendo para o Senhor, servindo ao Senhor. Tem algo sobre orar consistentemente, diariamente, pela vida dos seus filhos. Quando você ora por eles, Deus se move. Deus organiza as coisas. Em segundo lugar, ore pela salvação deles. Não há nada mais importante que orar para que conheçam a Cristo de uma forma pessoal. Então, ore por essa promessa. Se agarra a essa promessa. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você e toda a sua casa. Então, ore pela salvação deles. Em terceiro lugar, ore para que cresçam na imagem de Jesus. Que as circunstâncias em suas vidas direcionem eles para que se tornem cada vez mais como Jesus. Outra coisa crítica que sempre oro pelos meus filhos. Antes de se casarem, já orava pela esposa deles. Se meus filhos fizeram algo bom, foi se casar bem. E Deus respondeu essa oração. Ore pelas esposas, pelos futuros cônjuges deles. Ore, pois é uma das decisões mais críticas que vão tomar em sua vida. Então, ore por isso. O resto da vida deles vai depender muito de com quem se casam e como vai ser seu matrimônio. Então, ore pelo seu cônjuge. Deixa eu falar de outra coisa com você que tem sido uma grande bênção para mim. Ore pelas coisas que são importantes para eles. Às vezes, oramos pelas coisas que estão em nosso coração por eles. Mas ore pelo que está no coração deles. Vá conversar com eles e fala, olha, pelo que eu posso orar por você. E vão compartilhar com você as coisas as quais você pode orar por eles. E eu acredito que Deus vai honrar isso e usar isso de uma forma poderosa. Ore pelos seus filhos. Não pare de orar. Ore persistentemente. Não desista. Continue orando. Ore pelos seus filhos. Obrigado.